E aí galera no YouTube, Thomas aqui, assistindo mais um vídeo de um negócio de um joguinho, é só um negocinho pra você criar um personagem E isso aqui é pros inscritos que gostam de ver anime, né? Tente que não, tente que não Aí eu resolvi mostrar que é tipo assim, é como se você, com o curso de desenhar, tipo Se você quisesse com o seu boneco, se você quisesse fazer um desenho Pra esse desenho de um personagem que fosse participar de um anime Como ele seria? Aí tá aí a pergunta Aí eu vou te mostrar como seria o meu Aí eu vou entrar aqui e pra começar você vai precisar escrever Vai vir no Google aqui, eu vou escrever anime, aí vai tá face Aqui ó, maker, vai até aparecer uma fotinha aqui de pessoas que já criaram os seus, né? E aqui ó, vai aparecer anime face maker 2 Não sei se de você vai aparecer outro, mas o meu apareceu isso Vamos entrar aqui ó Aí vai aparecer assim e o seu vai carregar, né? Como eu já joguei, então já vai assim Aí vai começar assim, esse bonequinho normal Aí vai ter ar aqui que é de cabelo Aí tem vários cabelos, né? Não, peraí, deixa eu ver um cabelo legal aqui Não, vamos ver esse aqui Esse aqui tá legalzinho, deixa eu ver um cabelo É, peraí, deixa eu ver aqui ó, a roupa Tinha que pôr primeiro a roupa, né? A roupa aqui, né? Vamos ver... Hum... Olha, eu curti essa, legalzinha Não, não é essa Não, essa, essa Eu tô em dúvida, essa aqui é legal Essa Eu vou pôr um verde aqui ó, um verdinho Aqui é o cabelo, né? Porque tem que combinar a roupa Aí não... Ah, legal, eu curti Vamos ver um azul, não, amarelo Amarelo, branco Não, deixa eu ver outro cabelo, vai Aqui, não, aqui Não, esse Ih, legal, gostei Aqui, vamos aqui nos olhos, né? Vamos ver Hum... Tô pincel, brincadeira, roupa Não sei ele aqui, não Esse aqui, esse Pô, um tom Não, vermelho, não Esse aqui Esse aqui é azul Azul, assim, perfeito Aqui, isso aqui é o quê? A boca Não Não Hum... Não 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 Ah, eu vou pôr isso aqui Sorrisinho Isso aqui A sobrancelha Ah, isso aqui mesmo, né? A cor do cabelo E isso aqui Ah, tipo, um bagulhinho no rosto Não Não Peraí, tira Tira tudo Tira Um cotinho Cotinho Gatinha Tá E aqui um óculos Esse aqui Vai tapar o olho Tops Ah, não Esse aqui eu já escolhi Esse aqui não Ah, que isso Ah, tipo, um negocinho Pescoço, né? Pô, esse aqui Acessórios E o acessório Headset Óbvio, né? Óbvio que o headset Headset preto Que é o que eu uso No videogame, né? Então vamos ver Headset E a espada ninja A espada ninja vai ser Não Não Bom Esse é o meu boneco Então É isso, né? Se vocês gostaram Eu gravei o vídeo Deste jogo Porque é um inscrito E também amigo Que eu jogo nele Com ele na live O nome dele é Daniel Mas O nome dele Na conta dele É Supreme Aí eu chamo ele de Supreme Aí ele pediu Pra eu entrar nesse site E ele queria ver Como seria o meu Aí eu resolvi gravar Pra, tipo, mostrar pra ele Isso aqui é pra você E também eu queria Dar um salve Pro meu amigo Que ele pediu Que é da escola, né? Breno Que ele pediu Eu fiz isso porque Você pediu, tá bom? E é só isso Se vocês querem Que eu larga mais Um vídeo desse jogo Não é meio jogo É Criando mais um boneco É só vocês pedirem Aí nos comentários E o link do jogo Vai tá na descrição Aí você vai clicar Vai ir direto pro jogo E se inscreve no canal Adiciona seus favoritos Clica no gostei E é só isso, galera Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau!